Um monte de desgraçado é que tive azar que estava ao pé do bidum. Não, não, não. Estava a calhar. A que é que não aconteceu a mim? Estava a calhar. O puto é que teve azar que estava ao pé do bidum e levou o que eu tiro. Não, 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 não. Estava a calhar. Uma bancada que estava a calhar. Eu não vi ninguém pular porque estava lá, cara. Nós andámos todos lá a cantar. E do iás. Até que estava lá o meu chegado. Foi à sola com a explosão. Estão aqui numa câmera, toda a gente... Toda a gente... Moraigra! Mas se acende eu... Não! Não, 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 não. O xílio! Vou dar duas ratas a guiné! Os ratos a guiné! O xílio! O xílio! O xílio, o xílio, o xílio! É de manhã, os batas perros. O xílio, o xílio! Porque era um jogo que eu queimo, e eu dar minhas entre si. Eu lembro-me que eu deixei a presença de um carro que estava a fazer. E só hoje, quando eu acho que eu não cumpri. Vocês me erravam que eu não me deixei para a porta. Vocês me erravam que eu não me deixei para a porta. Quem? Quem? Eu fiquei assim... Ó, campejano, quem é que se queimou? O Chibanca? Eu acho que é que eu vou te mostrar para a porta. Não é, tu és hoje.